Oi pessoal, dia 18 de junho, a partir das 9 horas da manhã, vai rolar a maior feira de financiamento universitário de Minas Gerais. Uma oportunidade única que o Unibh e a UNA, os dois melhores centros universitários privados de Belo Horizonte, trazem pra você realizar o seu sonho de entrar para o ensino superior. Então faça logo a sua inscrição aí no site ampliarseusestudos.com.br e venha fazer seu curso em instituições de qualidade e com financiamento que com certeza cabem no seu bolso. Feira de financiamento universitário Unibh e UNA, dia 18 de junho, às 9 da manhã, no Minas Centro. Faça já a sua inscrição, a entrada é gratuita!